Asas Livres Ao vivo Acertou a rocha Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Na minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol Hoje estou perdido, sofrimento vem a noite sem dor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois, quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso e teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Os teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te ver partir Na minha alma, sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Eu vou ser pra nunca mais nos separar Vai ser o encaixe perfeito do meu coração E teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria a madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Sem ar Sem ar Sem ar Aperta forte o peito, é mais que uma emoção